Nada te perturbe, nada te espante, tudo, tudo passa, só Deus não muda. Meus irmãos e minhas irmãs, dentro desta perspectiva da novena de Nossa Senhora do Carmo, daquilo que eu lhes dizia e refletia ontem sobre como é que Deus proporciona a sua revelação, a revelação para os seus filhos de sua bondade, como é que Ele mostra o seu rosto para nós, é exatamente este caminho, valorizando tudo aquilo que é simples, tudo aquilo que é pequeno, que nós escolhemos e que torna-se grande aos olhos de Deus. Nesta celebração da festa do Carmo, nós vemos presente exatamente esta realidade. Nosso Senhor do Carmo é o símbolo da família, é aquela que se faz presente em uma família que está sofrendo, que está desgarrada, os carmelitas que saem da Palestina, da Baía de Raifa e vêm até Nápoles e vêm para a França e se espalha pela Inglaterra, eles estão sofrendo, são humilhados, muita gente diz que não vale nada, aí então aparece Nossa Senhora, exatamente a São Simão Stock, para dizer que ela jamais vai abandonar estes seus filhos e que a partir daquele momento ela vai chamar de irmãos. Então é a composição de uma família a partir daquilo que o mundo despreza e que Deus vai eleger para revelar a sua bondade. Foi assim que o Pai quis, confundir os grandes, confundir aqueles que se pensavam senhores do mundo para mostrar o seu rosto e a sua revelação àqueles mais simples. Qual é o caminho? O caminho é sempre esta igreja doméstica, é aquele pequeno grupo, em turno de Maria, da Virgem Maria do Monte Carmelo, que se reúne, que congrega e que dá sentido à sua vida a partir desta grande revelação. É um pedacinho de pano, chamado escapulário, que Nossa Senhora oferece para que isto possa propagar a glória, o poder e a presença de Deus na nossa vida. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. 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 Amém.